Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando a mais um final de ano, porém um ano diferente, com muitas dificuldades no meio do caminho. Mas graças ao nosso bom Deus, a todos os alunos, a equipe de professores e aos esforços incansáveis do Colégio Nascimento, nós estamos aqui, podendo agradecer a tudo o que se passou nesse ano. Eu gostaria de parabenizar a todos os alunos que se empenharam bastante em meio a essa pandemia. Vocês estão de parabéns. O Colégio Nascimento está trabalhando muito para que no ano de 2021 nós possamos estar juntos, compartilhando nossos conhecimentos. Por isso, faça sua matrícula, a pandemia vai passar e quando isso acontecer, tudo vai voltar a ser como era antes. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau pessoal.